Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubar, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje o programa Saúde em Foco vai apresentar um assunto muito importante que tem relação com a doença de pele, mas que pode acometer outros órgãos, pode estar correlacionada com outras doenças do corpo. E é com grande satisfação que nós contamos hoje com a presença de uma especialista nesta área, dermatologista, a doutora Mariane Corrêa Fistmer. Ela trabalha na Faculdade de Medicina, é professora da Faculdade de Medicina da Unisul e também trabalha na Clínica Provida. Doutora Mariane, é uma satisfação enorme contar com a sua presença no programa Saúde em Foco da TV Tubar. É uma satisfação muito grande para mim também. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar de uma doença que acomete a pele, mas também que acomete outros órgãos. As articulações, pode dar outras complicações em um modo geral. Mas como ontem foi o Dia Internacional da Psoríase, de conscientização e esclarecimento, nós vamos bater um papo sobre psoríase. E os telespectadores que estão nos assistindo, fiquem bem atentos, o que se falará hoje aqui nesse programa. Então nós vamos começar, doutora Mariane, procurando saber o que é a psoríase, que palavra é essa, que doença é essa, afinal de contas, como ela se manifesta, tudo direitinho. A psoríase, ela é uma doença, hoje em dia nós vemos ela como uma doença sistêmica, ou seja, pode afetar não só a pele, outros órgãos também, mas a principal manifestação dela é na pele e nas articulações. Ela é uma doença que tem um caráter genético muito significativo, ou seja, a herança genética, a herança familiar é muito importante na psoríase. E existem alguns fatores que podem fazer essa herança se manifestar. Porque às vezes os pacientes perguntam, nossa doutora, mas eu, é genético, mas eu só manifestei agora com 40 anos, com 50 anos, ou com 20. Então existe algum gatilho que faça essa doença, já de tendência genética, que já nasceu com a pessoa essa tendência, mas que faça ela por algum motivo se manifestar. Esses gatilhos, de forma geral, que nós conhecemos, o principal deles é a questão do estresse. Então nós temos, é muito nítido alguns pacientes que relatam que após algum estresse na família, falecimento de algum familiar, que a psoríase se manifestou. Então às vezes a pessoa pode ter um problema pessoal, algum problema no trabalho, já ter aquela herança, aquela tendência, e aí manifestar a doença. Outros fatores que podem estar associados são algumas infecções. Então a pessoa que já tem tendência de ter psoríase, às vezes pode ter uma certa infecção na garganta por uma certa bactéria, e essa infecção desencadear a psoríase. Alguns medicamentos também podem desencadear e agravar a psoríase. Então hoje nós sabemos que existem vários fatores associados, mas que a base de tudo, o terreno para isso tudo acontecer, é a herança genética. Herança genética. Herança genética. Para começar a esclarecer os telespectadores, ela como se manifesta assim na pele? Ela tem locais de preferência? Sim. As lesões se caracterizam por placas vermelhas que descamam. E o local de predileção, local de preferência, normalmente são as áreas extensoras dos membros. Então, cotovelos, joelhos, a região aqui embaixo da coluna. Pode acontecer com bastante frequência também no couro cabeludo, que muitas vezes confunde com dermatite seborreica, conhecida popularmente como caspa. Então, outros locais podem ser atingidos também. É raro, mas ela pode atingir a axila, virilha, pode atingir a região genital. Acometer as unhas é muito frequente, então às vezes os pacientes acham que é uma micose, mas na verdade pode ser lesão de psoríase na unha. Então, esses são os locais mais característicos da psoríase. E ela normalmente se caracteriza por lesões avermelhadas, lesões altas que descamam. 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 Muito bem, então são lesões que se caracterizam por isso, na pele, para ficar bem claro. Muitas vezes a pessoa pode ter em um lugar só, e isso pode ter lesão única, não necessariamente em mais de um local. E eu acho que é muito importante nós salientarmos já no início que ela não é contagiosa. Isso é importante, porque ela tem uma aparência muitas vezes feia, mas não é contagiosa. Não é contagiosa, né? Então é a pessoa que tem a tendência genética e alguma coisa fez aquela tendência aparecer, né? E outros questionamentos frequentes dos pacientes é que às vezes eles falam, ah, mas eu não tenho nenhum caso na minha família. Então eu sempre costumo comentar que ele, os familiares também podem ter a tendência, mas até o momento também não ter manifestado, né? Nós temos alguns genes envolvidos na psoríase e que realmente são herdados. Agora pode acontecer da pessoa ser a primeira a manifestar na família. A causa ainda não é bem definida. Não. Nós sabemos que existe essa tendência, alguma coisa faz essa, vamos dizer assim, essa engrenagem ligar e aí desencadeia a psoríase, né? Esse alguma coisa muitas vezes é o estresse, mas de que forma o estresse chega a fazer a tendência genética aparecer e surgir a psoríase e ainda existe muita coisa a ser compreendida. O que a gente sabe é que o nosso sistema imunológico, ele sofre uma alteração, né? Durante a psoríase. Então a gente tem muitas citocinas, muitas substâncias dessa inflamação que além de apresentarem na pele, elas estão circulando também, né? Então a gente tem a circulação desses mediadores inflamatórios no corpo todo. Por isso que nós dizemos que ela pode atingir qualquer parte do corpo, mas ela se manifesta principalmente por lesões cutâneas. O período do ano, ela tem uma tendência maior para um determinado período do ano ou não? Sim. No inverno, no verão? No verão tende a melhorar. Porque o sol, ele tende a melhorar as lesões de psoríase. Inclusive um dos tratamentos que nós temos chama-se fototerapia, onde a pessoa se expõe em frente às lâmpadas que imitam a luz do sol e aí melhoram a lesão. Mas nós temos que ter bastante cuidado porque se a pessoa que tem psoríase tiver uma exposição solar muito intensa a ponto de ter queimadura, a queimadura pode agravar as lesões de psoríase. Mas de forma geral, o sol, sem provocar queimadura, ele é benéfico para a psoríase. Ele ajuda as lesões a melhorarem. Isso é uma das formas... Bem, a psoríase tem tipos diferentes, né? Pode ser classificadas em tipos diferentes, né? De acordo com a sua gravidade, extensão, né? Existe algum tipo que é mais comum, assim? O tipo mais comum é o que a gente chama de psoríase em placas. Que são lesões mais elevadas, planas, que descamam, avermelhadas. Nós podemos ter algumas lesões que aparecem como pus, e mesmo assim o serpsoríase, que a gente chama de psoríase pustulosa, que não é a forma mais comum. A mais comum realmente é em placas. Essas lesões maiores, avermelhadas, que descamam. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já na sequência da programação. e já se vai. Tchau, tchau.